Senhora Presidente, colegas vereadores, público presente e o que nos assiste pelo YouTube, meu boa tarde. Hoje minha pauta será para passar algumas informações para os MEIs da nossa cidade. O primeiro é o que no dia 1º de setembro, a nota fiscal eletrônica, que os MEIs, que os MEIs, ia na prefeitura fazer a retirada dessa nota eletrônica, não é mais, a partir do dia 1º, não será mais pela prefeitura, será pelo site da Receita Federal. Então, muitos MEIs iam até a prefeitura para poder tirar essa nota fiscal eletrônica. Então, a partir do dia 1º de setembro, vai ser tirada na Receita Federal. Outra informação é que do dia 1º, do 8º a 30º do 9º, a inscrição estadual, de comércio e fabricação, ela será obrigatória. Então, essa obrigatória, a obrigatoriedade era só de empresas, não de MEI, mas a partir dessa data vai ter essa obrigatoriedade para os MEIs, do dia 1º, do 8º até dia 30º do 9º, ou seja, isso para os comércios e os MEIs de fabricação. Sendo que tem multa, a partir do dia 30º do 9º, quem não fizer essa inscrição estadual, vai poder receber uma multa que o valor vai de R$ 779,92 para R$ 9.359,06. Então, os MEIs da cidade que possam fazer essa inscrição estadual para poder não ocorrer o... para ganhar essa multa. Eu queria aqui até pedir ao secretário de trabalho e renda, o vereador licenciado Neto, por sinal, está fazendo um grande trabalho na pasta, que possa botar ali na secretaria um setor para que alguém faça essa inscrição, porque, na verdade, isso com muitos MEIs vão ao contador, mas nem todos os MEIs têm condições por ser um microempreendedor, então nem todo mundo tem só lanchonete, tem isso, então não tem uma renda muito boa, então poder economizar, não precisa de ser contador, não precisa ser formado nessa área, pode ser qualquer alguém da prefeitura ali, num lugarzinho, é coisa rápida, então peço a ele, eu tenho certeza que ele vai olhar com carinho para poder ajudar os MEIs da cidade. Secretário, por hoje é só, uma boa tarde a todos.